Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui, tive um pouco ausente, mas agora estou de volta, quero fazer uma atualização aqui das minhas plantas para vocês e conversar também um pouquinho com vocês, já com saudade, tive uns imprevistos por aqui, foi o motivo de eu não estar gravando vídeo, mas está tudo bem, graças a Deus agora e vamos falar hoje de uma planta que eu vi que lá no grupo ela é muito falada, que é o calade, então se o seu calade você olha no vaso e ele não está mais lá, de repente começou a escolha amarelar, aí você fica preocupado, será que ele morreu, será que apodreceu, o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada, ele não morreu, ele não apodreceu, ele está em dormência, então nós vamos explicar hoje um pouquinho sobre isso, tá? Porque muitas vezes a pessoa até joga o substrato fora, joga o vaso fora e achando que ele simplesmente morreu, desapareceu, mas na verdade ele está ali, ele entrou no período de dormência e ele está lá, escondidinho, se você ficar com alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários para me responder que eu terei maior prazer, ok? Então roda a vinheta! O escaládio, também conhecido como tinhorão, eles são plantas nativas aqui do Brasil, foi muito cultivado na década de 60, 70 e no ano de 2000 começou a surgir interesse novamente pelo escaládio, então muita gente gosta porque ele tem uma folhagem muito bonita, muito decorativa e ela sobressai no meio do jardim, porém tem uma certa época do ano que o escaládio entra no repouso vegetativo que chamamos de dormência, nesse período, os escaládios começam a amarelar suas folhas, começam a ficar murcho e quando plantados em vaso, muitas vezes as pessoas podem pensar que ele morreu, que ele apodreceu e na verdade ele não aconteceu nada disso, ele está apenas fazendo o processo da vida dele, que é natural, ele ficar nesse período de repouso, porque ele armazena durante o verão e uma parte assim do inverno, né? Estou falando isso porque eu estou me baseando pela aqui, pela minha região, que é a região norte. Mas aqui, quando chega no período do inverno, os caládios começam a entrar nesse repouso vegetativo. Então, eu percebi que muitas pessoas no grupo, elas dizem, poxa, eu não tenho sorte com essa planta, eu planto, ela fica bonita e de repente morre sem explicação nenhuma. Então, para esclarecer essa dúvida, é que eles não morrem, ele entra nesse repouso, durante esse repouso você não pode molhar ele, porque ele pode ficar encharcado e pode apodrecer os seus risomas. Porque o caládio, ele é uma planta que possui risomas. Muitas pessoas dizem que ele é uma planta de bulbo, mas ele não é uma planta de bulbo, ele é uma planta de risomas. Então, esses risomas, eles ficam sobterrados, né? Ficam debaixo da terra, do substrato. E quando começa o período novamente do verão, eles começam a brotar, como se nada tivesse acontecido. Esses que vocês estão vendo aqui na imagem, são plantas que estavam em repouso, começaram a fazer a brotação. Nós aqui estamos no momento entrando na transição do inverno para o verão. Então, vocês podem observar que muitos que estavam em repouso e já estão rebrotando. E outra coisa, como é que eu faço o plantio do caládio? Você pode fazer pelas sementes, porque o caládio, embora a gente ache que ele só é folha, dá uma flor muito parecida com a flor do antúrio, muito parecida com a flor da Comigo Ninguém Pode, da Gleonemas. Outra maneira de fazer também o plantio do caládio é através dos risomas. Você pode pegar um risoma maduro e fazer corte nesse risoma, colocar um pó de canela para fazer a cicatrização. Também ela serve como fungicida e bactericida, né? Para não apodrecer. Aí você espera secar um pouco e coloca superficial no substrato. Não precisa afundar muito para não ter o risco de apodrecer, tá bom? Então, essa é a minha dica. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a iluminação. Embora a gente pense que o caládio goste só de sombra, isso não é verdade. O caládio, ele gosta de meia sombra. Isso quer dizer que ele vai precisar tanto do sol quanto de sombra. Ele não vai ficar totalmente na sombra, porque senão ele vai ficar estiolado, vai ficar com aquelas folhas amareladas, aquelas folhas sem vida. Então, você precisa de um local bem iluminado e de preferência que pegue aquela luz filtrada do sol toda manhã. Agora eu quero que vocês observem como fazer a reprodução do caládio através das batatas ou risomas, né? Você decide como quer falar. Batatas ou risomas. Então tá aí, tá o exemplo de como fazer a multiplicação para gerar novas mudas. Sempre que você for cortar o risoma, certifique-se que sua ferramenta esteja bem limpa, esterilizada, coloque um álcool em gel, então um álcool, então passe no fogo, para que não venha encher de fungos ou bactérias quando você for replantar. É bom sempre estar atento a isso. São coisas simples, mas que faz um grande efeito na hora do plantio. Após o plantio, você identifica as mudas e não precisa regar nos primeiros dias. Só comece a regar quando você ver que já tá saindo as primeiras brotações. Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se Deus quiser, fique todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!